Fala galera, beleza? OneGamer com mais um aviso galera Que meu canal tá paradão aí né mano E eu acho que eu só vou continuar meu canal com mais vídeos frequentes lá pro meio do ano né Que eu tô parado canal aí, tô sem fazer vídeo Então galera, foi esse o aviso Já vai deixando o seu like se você gostou Mas claro que não gostou Já deixe seu comentário o que você achou disso Compartilha aí para as pessoas aí que você quiser E eu não já ouço